Hora de falar daquela roupa confortável para ficar em casa, e aqueles pijaminhas de super qualidade da Sandra Tese. Sandra, hoje vieram liganetes, né? É, veio a meia-estação, né? Ela sabe, porque eu gosto de um liganete, por isso que eu tô... E continua a liquidação, né? Sim. Na parte interna da loja, quer dizer, quem quiser aproveitar... Ó, masculino, feminino e pra adolescente, né? Vamos falar então dos pijaminhas que vieram? Esse daqui é a meia-liganete e ele tem um grande gordo. Ele é muito gostoso, né? Ah, ele é mais peludinho, mais quentinho, então esse aqui. Então ele é bem meia-estação, né? Não, e se vocês tocassem, vocês não têm noção, é um poá, é uma mistura de estampas com poá e floral. Tá super chique, né? Eu achei ele lindo. Aqui nós temos o bordô. Esse daqui também é uma calça comprida. É que bonita a calça, é uma viscolaicra, né? Que também é uma malha super macia. É mais fininho do que aquele ali, aquele é um pouquinho mais quentinho, e esse daqui não. Esse aqui, Sandra, eu tenho o pijaminha dele, tu lembra? Lembro, é. Eu adoro ele. E é super gostoso, é bem pra essa época. Ele tem esses botõezinhos, ó, pra quem não gosta. Porque tem pessoas que não gostam de dormir com calça, né, Sandra? Sim, então, e esse daqui também é bom pra quem tá amamentando, né? Porque daí desabotou, né? Sim. E aí amamenta. Essa é a mesma coisa. No mesmo estilo, só que não. É a liganete. Essa malha é um pouco mais fininha que essa aqui, Sandra? Sim, essa é malha de algodão. E essa daqui é aquela liganete que nem o de poá. Ah, tá, e ele tá muito gostosinho mesmo, tá? Um pouquinho mais quentinho. Esse daqui é viscolaicra. Tá, são as borboletinhas, né? Olha que graça, gente. Esse aqui é de viscolaicra. Tipo do pijaminha bom pra gente botar depois de um dia de trabalho, né? Chega em casa, toma um banhinho, né? Esse daqui eu trouxe porque ele é mais quentinho. Esse aqui já é mais quentinho, olha. Esse daqui é com moletom cardado. Que ele é tipo um abriguinho pra andar em casa, né? Sim, esse daqui é um pouquinho mais quentinho. E eu trouxe... Ah, ele tem a camisola pra aquelas que não gostam de calça. Porque tem gente que não gosta de pijama, então eu já trago sempre a... Sempre faz assim o combinado, né? Combinado, né? E esse daqui que é 100% algodão. Que é pra mim, pra essa época. Também uma malha super gostosa. Detalhe da manga. E esse aqui é pra procurar os ovos do coelhinho. É, e esse daqui é pra... Esse daqui é pra papo. Ó, gente. Ele tem uma calça toda de coelhinhos. Pra vovó dar pras netas, né? É, tá um amor. Tá um amor, Sandra. E tem os chinelinhos, que como eu já disse, já chegaram. Que também é um excelente presente, né? É um excelente presente. E as meinhas, aquela também, que não aperta o punho. E aí vai chegando a mercadoria. E assim, ó, gente. A Sandra trabalha com meia calça, não é? A meia aquela normal que a gente usa. A Sandra Tese, então, fica ali na Galeria Vila Rica. Quem sobe a Ramiro, tem uma rua que não tem saída, que é a do Banco Santander. É ali naquela rua, fácil de estacionar, tem ponto de táxi. E tem a Sandra Tese. É, travessa Frederico Link 14. E aí, eu vou fazer um novo 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 novo